Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Começamos mais um programa Boa Noite, Meu Jesus Na noite desta terça-feira E com o Salmo 23 nós rezamos Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas A mantém inabalável Assim, nós sabemos que estamos fundamentados em Deus Ele sustenta todo o mundo que criou Inclusive a cada um de nós Os seres humanos que foram criados das mãos amorosas de Deus São sustentados por Ele Nós sabemos o nosso sustento e fortaleza estão em Deus E é firmados nesta certeza de fé Que nós iniciamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta terça-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Versículos de 1 a 4 O sumo sacerdote disse a Estevam As coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu Irmãos e pais, escutai O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão Quando ainda estava na Mesopotâmia Antes de ir morar em Arã Ele lhe disse Sai de tua terra E do meio dos teus parentes E vai para a terra Que eu te mostrarei Abraão Saiu então da terra dos caldeus E foi morar em Arã E depois da morte de seu pai Deus fez Abraão Migrar para esta terra Que vós agora habitais Palavra do Senhor Graças a Deus Este trecho dos Atos dos Apóstolos Mostra o início do discurso Que Santo Estevam, diácono Fará diante do Sinédrio Há acusações contra Estevam E agora ele apresenta a sua defesa Defesa esta Que começa mostrando a história de Israel Com o patriarca Abraão Que teve fé Ouviu a voz de Deus Saiu de sua terra E foi a caminho Do lugar prometido por Deus Aqui Estevam Ele vai fundamentar a sua fé Na própria esperança Que Israel trazia Desde os patriarcas Desde os tempos mais antigos Do Messias Daquele que viria para salvar O seu povo E de fato Este é Jesus Cristo No qual Estevam Depositou a sua fé E exatamente por causa de Cristo Estevam está sendo julgado Pelo Sinédrio Nós também precisamos aprender A olhar para a história De nossa salvação Deus tanto fez para nos salvar E às vezes Nós ficamos olhando apenas para o presente E nos esquecemos de olhar Para os sinais E a ação de Deus Na nossa vida No passado Na nossa história Deus Ele nos ama Ele se entregou para nos salvar Por isso Saibamos nós Amá-Lo também E reconhecer Que na nossa vida O Senhor Está no meio de nós Façamos agora Ao final do dia O nosso Exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Louvo a Deus Pelas graças e bênçãos Que Ele já concedeu em minha vida Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Minha Mãe Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém E se inscreva no canal E se inscreva no canal